É porque ele tá treinando com esse bicho, velho Bom, pera aí, meu irmão Aí é foda Enquanto eu tenho a garrafa do alcoolismo Ele tem um bastão da Da violência doméstica, né, velho Cara, toda pancada dele Eu defendo e fico broco, porra Vai tomar no cu Toda pancada dele Eu defendo e fico mole Que porra é essa? Ele tá doente? Ele tá com virose, porra Após que tá com virose, vai se fuder Cara, como é que eu vou ganhar de um caba bom Se ele faz isso? Eu não entendi, não Olha pra isso, velho O bicho fica em chosque, porra Para de me empurrar, filha da puta Eu também dou pancada aqui e deixo o cara em chosque, viu, filha da puta Olha pra isso, velho Para que... Rapaz Foda, né, velho É foda, né O cara fica todo molinho Parece bifinho pra criança Agora eu vou tomar perfecto, velho Vou não Vou Tomei Tomei, velho Olha pra isso, velho Olha isso, eu sabia A revanche, velho A revanche é foda Fodeu Cara, era melhor nem pegando, hein, velho Porque a bucaba joelho é foda Olha pra isso, velho Peraí, eu tô me sentindo oprimido aqui Eu tô me sentindo oprimido Que porra é essa, velho Olha pra isso, esse empurrãozinho dele que é foda O cabra joelho Ele só tem ataque pra magoar o homem, velho Não bate em um, velho Não bate em um, né, velho Isso 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 Não Não Pera aí, rapaz Isso Rapaz, toda pancada que ele me dá Eu fico Eu fico Panguando Cara, tu seja um homem, porra Briga que nem jeito Que desgraça Olha pra isso aí Foda, ele me dá um murro Eu fico aqui Aí eu levo uma joelha Uma pancada no joelho Boto a mão e sinto E choro Agora é um perfecto Agora já Quando o cara já começa levando um combo assim O cara sabe que já vem coisa ruim, velho Se levanta, baiano Não, não Vou Vou encontrar outro cara aqui Não, não